Continuação Dantes Inferno galera Parando no próximo vídeo do Capigão anterior Falando aquele macacão ali Tô falando, mas tá falando alguma coisa Que ele comeu ali né Galera eu pedi a vocês não esqueça e sempre Lê a descrição do vídeo É importante pra poder vocês se acharem Nos episódios, ok? Também avisar na playlist do canal Dantes Inferno, apenas tô colocando como Dante E vamos começar A massacrar esse Que bicho aqui Lembrei do Super Mario World Que você anda atrás dos bonecos aqui, ó Caraca, conseguiu isso mano Um boneco de engraçado, velho Super Mario World Você tem que pegar o chef aqui, ó De trás, por trás pra que ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Passa Dantes Montan Pega ele Pega ele Temos praticamente Trongueiro Fazмø Temos Pega ele Não! 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 . Eu já vi isso em outro jogo já. Ou não. Mas eu vi. . . . . Tchau, tchau. 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 Que porra é isso? De novo aqui. É bem confuso isso aqui. Que porra é isso? Ela deve estar tão tranquila assim. Que porra é isso? É assim aqui, é meio cabeçudo. Que porra é isso? 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 Falei pra vocês, tô jogando pela primeira vez. Ué, cal sozinho, velho. Como assim? Rapaz. Bem, adicionar esse aqui pra virar a parte de cima. Não, essa mantém. Essa mantém, certo? Passa pra cá. Passa pra cá. Passa pra cá, agora. Passa pra cá, agora. Passa pra cá, pula aqui. Absolve isso aqui. Limole. Importância não, fácil. Vai entrar nessa aqui. Vai entrar nessa aqui. Vamos acionar essa aqui. Passa pra cá. Aciona essa aqui. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Mantenha e espera. É que ela está voando agora. E ir lá pra cima e se vai cair em cima dela. Ela escreia. Mas ninguém vôo. Agora eu vou voltar... Eu acho que deu um bobozinho naquela área ali, galera. Sinceridade. Vou salvar o jogo aqui. Como se foi um espécimo de enigma, a gente acabou perdendo muito tempo nela, beleza, galera? O que eu vou fazer? Para não ficar muito tenso, eu vou finalizar o capítulo aqui, certo? E roda os peitinhos direto de novo ali, ó. No próximo episódio a gente vai passar pelas bundas peidantes, né? Menta. Entendeu, galera? Galera, não esqueça também de acompanhar... Ah, perdeu algum episódio com o detonado? Volte aqui na descrição, tem a playlist desse detonado em si. Se vocês forem procurar lá no canal, exatamente nas playlist, tem muitos detonados. Mas vai ter aqui um episódio específico desse jogo aqui, que é o Dantes Inferno. O título está como Dante, porque o YouTube está cismando com o nome Inferno. Então não dá para botar esse nome nas coisas que estão dando tarja amarela. Isso eu não sei se pode atrapalhar o canal de alguma maneira. Então eu não estou botando Dantes Inferno, só Dante, beleza? Se chegou agora no canal, curtiu, não esqueça de deixar aquele like e o comentário de vocês é muito importante para saber quem está acompanhando e quem não está acompanhando. Quer que eu mude alguma coisa no detonado? Alguma coisa em relação ao detonado? Deixe no campo de comentário, beleza? Forte abraço até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!